Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A greve dos servidores do DETRAN teve a confirmação nessa segunda-feira 11 de julho, mas desde o dia 1º os servidores estavam em estado de greve. A estimativa é que 3 mil provas teóricas e práticas sejam suspensas por dia no Estado. Os servidores reivindicam reposição salarial, reestruturação do órgão com valorização dos servidores e prestação de serviços. Nessa terça-feira estão agendadas provas em TAPs, mas até o fechamento dessa edição ainda não se tinha informação sobre a confirmação da presença dos avaliadores. Já os serviços do CRVA de Serro Grande do Sul, que atendem TAPs nas terças e quintas, estão normais e não devem ser afetados pela greve. Música Música